30 de novembro de 1980. Morre Cartola, o poeta do amor. Aos 72 anos de idade, morreu Cartola, um dos mais importantes compositores da música popular brasileira, definido pelo poeta Carlos Drummond de Andrade como o homem que se apaixonou pelo samba e fez o samba o mensageiro de sua alma delicada. O romântico boêmio lutou contra o câncer durante dois anos, tendo como fiel companheira a esposa Dona Zica, que permaneceu ao seu lado por todo o tempo. Um casamento de 26 anos. Semente do amor, sei que sou desde nascença. Este verso, cantado por Cartola, um dos seus mais inspirados sambas, e saudado com entusiasmo por ilustres membros da Academia Brasileira de Letras, tem a força e o sentido de uma autodefinição. Cartola foi, a vida inteira, um romântico. A semente que ele plantou ao nascer, de fato, o transformou num poeta cujos temas a mulher, as flores, o samba, os amigos, Deus, estão permanentemente impregnados de amor. O poeta silenciou. Com ele, desapareceu não apenas o grande compositor das escolas de samba, mas também um dos mais ricos e fascinantes personagens da MPB. Divino Cartola definia-se ele com orgulho quando encantava os amigos ao cantar Não Faz Amor ou Divina Dama em bares da Zona Sul. Antes de morrer, o compositor destacou três músicas que julgava mais importantes em sua obra e pelas quais gostaria de ser lembrado. As Rosas Não Fala, O Mundo é o Moinho e O Inverno de Meu Tempo. Cartola cresceu no Catete. De família pobre, mudou-se para um barraco no Morro da Mangueira. O cenário da Mangueira, em 1919, estava muito longe de ser a beleza em que o samba fala, mas, mesmo assim, despertou no menino Agenor de Oliveira, seu nome de batismo, o inexplicável fascínio. Mais tarde explicaria o amor à primeira vista pelo sentimento de liberdade que o morro invocava. Ali, tudo encantava. Lá, fez amigos eternos, como também o compositor Carlos Cachaça, cuja parceria resultou em belíssimos sambas. A paixão pelo estilo musical, aliás, fez aqueles jovens fundarem, na década de 1920, a escola de samba Estação Primeira da Mangueira. Partiu de Cartola a escola das marcantes cores da escola, verde e rosa. Em 1931, já amigo de Noel Rosa, seu nome, Cartola da Mangueira, era conhecido nas rodas de samba da cidade. Seu nome e suas composições começaram a fazer sucesso num cenário próspero, em que eram lançados no meio musical Francisco Alves, Mário Reis, Ismael Siva, Orestes Barbosa e Lupicínio Rodrigues. Em 1948, Cartola era um cantor premiado, e seu samba, escrito a quatro mãos com Carlos Cachaça, Vale do São Francisco, impulsionou a vitória da Mangueira no desfile das escolas de samba daquele ano. Cartola dividia-se entre o morro e a cidade, entre o barracão e os estúdios de rádio. O mestre eternizava-se no coração do Brasil, apesar de ter passado dez anos no anonimato, por conta de uma meningite que apagara sua memória. Em 1957, já casado com Dona Zica, voltava a falar de rosas no cenário da boemia carioca. Para sempre. O mestre eternizava-se no cenário da boemia carioca.